Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo. Ai meu Deus, é mais um desafio. E eu não tô muito bem não, viu? Porque desafiante hoje sou eu. Pessoal, estamos aqui fazendo o desafio em um cemitério, onde a pessoa tem que entrar lá dentro sozinho e cumprir o desafio que está aqui. Já foi o Elito o primeiro que ele entrou vendado, já foi eu que entrei apenas com uma vela, já foi o Henrique que entrou sem lanterna, no escuro, e agora só sobrou o Thiago. E só tem um desafio aqui dentro. Ele vai entrar lá dentro no cemitério sozinho e tentar cumprir esse desafio. Já deixa muito like, comenta bastante. E se você tem ideias de outros desafios em outros lugares assustador, macabro, já comenta aí também. E se eu for embora, vocês me abandonam aqui? Você vai perder o desafio. Não, 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 nós não vamos fazer isso. É, não vai mesmo. Você ir embora e deixar nós. Só no carro tá comigo, pai. Mas aí, mas aí tem que conseguir. Só o Thaís vai vencer? Ô, Amau, Amau, só tem um desafio aqui. Vamos tirar aqui, né, gente? Não, 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 só tem um celular e vai tirar o quê? Só tem um desafio, só sobrou um. Thaís, você já sabe o que que tá aqui, velho. Foi eu que preparei os desafios. Eu não sei, cara. Eu peguei o mais assustador. Sério? Ah, o do Eduardo é mais bizarro, o dele também é mais bizarro. Eu acho que o meu não foi muito bacana também, não. Nossa Senhora. Quantos túmulos tem? Nossa, é isso que eu tô pensando? Mostra ali, mostra ali, olha lá. Quantos túmulos tem? Como assim quantos túmulos tem? Você vai ter que entrar dentro do cemitério, sozinho, com uma lanterna pequena e contar quantos túmulos tem dentro do cemitério. Contar um por um? Exatamente. Se não é só. Ô mãe, olha onde você teve essa ideia. Dá a lanterna pra ele. Ah, pô, se fosse... Você tá venceiro? Andar tudo no cemitério, contar tudo no por um? Não, se vira, bora. A sorte foi sua de pegar esse desafio. Mano, eu tô achando que ela tá... Eu poderia ter pegado de primeiro isso aí. O Henrique de segunda, a de terceira. É, tava tudo aqui dentro, ó. A sorte é sua. Ai, mas... Cara, é até uns 500 túmulos aí. Mas eu vou falar um bagulho pra você, eu sou o Thiago Francão e eu aceito o desafio. Vamos ver se você vai conseguir cumprir. Então, vamos preparar o outro celular pra ele entrar filmando tudo pra vocês e a gente já volta com vocês. E ó, já desce o dedo no like. Pessoal, já preparamos o celular pro Thiago. Ele vai entrar com o flash e com uma lanterninha pequenininha e vai contar todos os túmulos. Vamos ver se ele vai cumprir esse desafio. Thiagão, boa sorte no cemitério sozinho. Eu achei injusto. Vai lá. Ah, já ia ele, rapaz. Ai, meu Deus. Ó, me dê licença. Vai lá, lá, boa sorte. Mas como que eu vou contar? Ah, eu achei... Os dedos, um, dois, três. Um, dois. Vou ter que ir por filhaço, então vou me perder. Olha aqui, mano. Caiu tudo isso aqui. Dois. Ali, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha lá, como é grande eu vou contar como dois. Oito. Não, mas tem três. Nove, dez, onze. Eu quero que ele chegue lá mais ou menos uns duzentos, trezentos e perde as contas. Nossa, lá, Gil. Cara, e esse cemitério não é um cemitério grande de uma cidade, mas ele é aqui em um distrito e é um cemitério até razoável, né, Wellington? Ah, eu acredito que deve ter em torno mais ou menos, no mínimo, uns quatrocentos túmulos. É, eu também acho que deve ter por aí. Acho que quatrocentos não, mas uns trezentos deve ter sim. É, essa faixa aí, quatrocentos e a gente. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, ô! Ah, merda! Onde você tirou essa ideia de contar túmulo? Você não tem compaixão pelo próximo, não? Trinta e seis, mano. Olha aí. Caraca, mano! Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Ô! Converte comigo! Trinta, trinta e um, trinta e dois, três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove e quarenta. Espero que eu esteja certo. Duvido que eles vão vir conferir. Duvido que eles vão conferir. Ô, merda! Tem alguma coisa andando junto comigo aqui, mano. Cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito. Cinquenta e nove, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis. Ai, mano, que medo, velho! Olha ele passando um doido aí, ó! Ele deve pensar que é mais doido. Duzentos! Uh! Duzentos e um, duzentos e dois, duzentos e três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Tá diminuindo o ajuste do modelo. Tá chegando, hein! Eu digo a vocês que ele não contou tudo, não. Será que ele ficou? Eu não sei se ele ficou. Vinte e oito. Vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Gente, ele está na última fileira do cemitério. Então, já já, ele vai cumprir esse desafio. Gentinho, ele vai conseguir cumprir. Ai, mano, que medo, velho! Sério, velho, galera. Você fica meio olhando assim, parece que tem gente andando com você, sabe? Ó! Tá escutando? Tá muito medo aí? Ah, não, mas tem alguém andando aqui, velho! Poxa! Eu tô chamando pra vocês verem. Cara, o pior é que na minha vez também parecia que tinha gente andando. Ó, falou assim, ó! Estou andando em volta assim, ó! Que barulho fazendo assim, ó! Tem cavalo aí? Tá chamando! Uh! Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta! Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis. Fez assim, ó! Responde! Eu vou nada? Já fiz isso! O escritor tá chamando você de cavalo! Não! Ele era fazendeiro! Duzentos e quarenta e quatro? Duzentos e quarenta e quatro! Então, eu acho que eu cheguei mais próximo, porque eu falei que tinha uns trezentos e cinco. Eu achei que ia ter uns quatrocentos e quinhentos. Mas isso também vai ter que você contou tudo! Ele contou tudo, velho! Ele também! Tem alguém aqui, duzentos e quarenta e dois, duzentos e quarenta e três. Olha aí, mano! Duzentos e quarenta e três, duzentos e quarenta e quatro, morreu em mil e novecentos e quarenta e cinco. Alguém aqui, duzentos e dois, duzentos e três. O que é isso? Bicho no pé, duzentos e três. Marca aí na cabeça. Só que agora eu vou fazer um bagulho. O que você vai fazer? Vou fazer o que? O Henrique não teve coragem? Ah, apagar a vela. Ah, só foi eu. Ele falou que tem duzentos e cinquenta e sete túmulos e ele está indo. Mano, é muito bizarro, velho. A sala final. Mas é o Thiago furacão, né, pai? Nós estamos aqui pra isso. Não, pai. Thiago, a gente vai trancar o portão. Vocês não é louco? Tchau. Ô, não pode, viu? Não é louco? Foi. Tchau. Corre, corre, corre. Tchau, tchau. Cai agora, viu? Ah, minha. Não está preso. Ficou preso dentro do cemitério. E daí, Thiago? Quantos túmulos tinha lá dentro? Ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Você contou certo? Contei. Eu não andei túmulo por túmulo, tá ligado? Mas na lógica, na minha lógica, sério. Na minha lógica, tem os túmulos lá que cabiam quatro. Aí era um, dois, três, quatro. Contei os quatro. É porque ele era largo. Só que aqui no final tem um túmulo bem pequenininho. Contou meio. E tem quatro pessoas enterrado ali. Você acha? Não, mas você contou o túmulo daí, né? O túmulo. Não quantas pessoas tinha ali. É, eu contei quantas pessoas tinha ali. Ih, vai ter que contar de novo. Thiago. Vai ter que contar de novo. É, eu estava bem especificado. É. Contar túmulos. Mas as plaquetas? Não. Não, é um túmulo. É túmulo? Mas aquele que tinha três. Aí, é túmulo? Quantos túmulos tinha? Poderia ser um túmulo grande. Não, eu contei quantas pessoas tem enterrado aí. Quantos você contou? 257 pessoas enterrado dentro desse cemitério. Tá. Então, é o seguinte. Eu não sei quantos tem ali. Eu também não. Mas, vamos considerar que você cumpriu o desafio. Porque ele contou todos. Ele andou no cemitério, a gente viu daqui, ele contando. Se está certo, se não está, a gente não sabe. Eu acho que o pessoal devia comentar para ver se ele deve contar de novo os túmulos. Acender a ver. Acender a ver. Não, mas eu ainda fiz... Pessoal, então... É isso daí. Começamos a fazer os desafios assustadores macabros para vocês. E se vocês têm algumas ideias para nós. Hospital, hospício, aonde vocês quiserem que a gente grava. Manicômio. E, ó... Numa lenda aí, a gente vai gravar para vocês. Tá isso. Só que o pessoal tem que mandar um desafio muito bizarro para a gente. Esse daqui foi um teste que eu fiz. Agora é com vocês para mandar outro desafio para nós. É isso aí, pessoal. Mas só vai botar os três. Só vai botar os três. Tu também. Você curtiu? Não, não, não. Seu surpreso que era para mim aqui não tinha. Ah, foi bem que a boa. Foi bem que a boa. Gente, e assiste os de trás aí para você ver como que o Henrique se saiu aí dentro, como eu se saí e como o Hélito também se saiu, né? Deixa nos comentários quem foi o melhor que cumpriu o desafio. O desafio mais macabro dos quatro. Qual que foi? Rapaz, é o meu. Eu acho que é o meu, hein? Até a próxima. Foi o meu. É nóis. Falou e fui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto